Bom, mais uma vez aqui no SINAC de Pimenta Bueno para falar de cursos técnicos e de capacitação. Estou aqui ao lado da gerente da unidade, a Neila Giron, para falar desses cursos. Mas primeiro, Neila, vamos falar sobre o programa PSG. Isso, o programa PSG é o programa SINAC de gratuidade. É um programa que a unidade de Pimenta e todo o regional do estado de Rondônia desenvolve paralelo a outros programas. Esses cursos que são ofertados à comunidade, eles são 100% gratuitos. No caso dos cursos FIC, qual a duração e quem se enquadra para fazer o curso? Isso, então, o curso de cabeleireiro, manicure, tem que ser maior, tem 18 anos completo, tem que se dirigir até a nossa unidade munido de documentos pessoais, comprovante de endereço, comprovante de escolaridade, CPF e RG. Ou, se estiver trabalhando carteira de trabalho, traz fotocópia com os originais para os nossos atendeiros fazerem a checagem. Já o curso operador de web, programador de web, operador de computador, balconista de farmácia, são alunos do ensino médio e jovens que têm 15 anos. Neste caso, os pais precisam acompanhar os filhos, porque eles assinam responsáveis por esse menor, trazendo também os documentos do caso do pai ou a mãe, CPF e RG. Os cursos técnicos são maiores de 18, porque demandam um esforço um pouco a mais desse jovem que está aí com 18 anos, ou mais, a gente fala 18, mas ele pode ter aí até 40, desde que seja disponível ao aprendizado, o SENAC acolhe com o maior carinho esse cliente, esse aluno na nossa unidade, em sala de aula, e a formação dele é para o mercado de trabalho. Então, o curso técnico é aquele curso que tem uma duração menor do que o de graduação, mas, em contrapartida, o mercado tem uma absorção muito rápida. No caso, é um ano e meio, ele já sai preparado para exercer essa função aí, com conhecimento total em relação a, por exemplo, técnico em venda. Então, ele já vai sair preparado para o mercado já absorver esse profissional. Isso, é assim, olha, o que nós observamos no comércio em geral é que existem, sim, pessoas que trabalham na área de venda, só que tem um diferencial você fazer estudo do que é esse profissional, porque você aprende a parte das habilidades técnicas. Então, esse profissional, ele vai ter uma vivência desde a área toda das relações humanas, da parte de marketing, da parte de psicologia, como entender esse cliente para ele fazer uma venda, seja de produto, seja de serviço, fazendo a parte das negociações. Então, ele realmente sai habilitado para poder o mercado absorver. E são poucas vagas, né? Isso, é legal ressaltar que nós temos aí cursos que têm 18 vagas, igual manicure, por exemplo, e os cursos técnicos e outro que vai entre 20 e 25. Então, você que está assistindo, que ainda não conhece a unidade do Senac em Pimenta, fica na Raposo Tavares, o telefone é o 3451-6235. A nossa unidade é no bairro CTG, próximo à Brisa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho